Sup dudes, o meu nome é o Ati e sejam bem vindos a mais um vídeo Desta vez nós estamos aqui a jogar um jogo de terror E eu pensei assim, que melhor a altura? Os verdadeiros homens jogam de dia, não é? Os puços é que jogam... Tenho medo Basicamente vocês pediram imenso para jogar este jogo Power Drill Massacre, disseram que é boi assustador E que muitos youtubers já fizeram E que se borraram todos e que também me querem ver a mim a borrar Não sei porque, vocês devem ser sádicos Não é old school porque foi feito agora, mas é do estilo old school tipo Silent Hill Antes de mais, vocês já ouviram o barulho tipo Que eu tenho a ventoinha ligada Está um calor do cara E porque é que eu tenho isto? Porque me mantém seguro É o capuz que mantém-me seguro Se vocês vissem o meu canal inglês onde eu só jogava jogos de terror Vocês sabiam que o capuz me mantém seguro Eu não sei porque É estúpido É bem estúpido O capuz que mantém-me seguro É o capuz que me vai proteger Uou o capuz Olá sou o capuz Eu vou chegar ao fim do jogo Todo suado do cu Das mamas Das costas De todo lado Dá um calor de graças Eu sou burro e preciso do capuz à mesa Bora lá então Vamos fazer new game Montanhas Posso dar skip Que emocionante Uma paisa- Uau Obrigado por esta paisagem tão inspiradora Que me dá vontade de me ir embora Foda Eu vou estar naquele Naquele E morreu Pera eu tenho umas mamas Que devem doer só de tocar Doar Ela não tem cara meu Olá Deixa-me ver as tuas mamas Yep Deve mesmo doer Só tocar nas mamas Deve doer para caralho Isto é muito difícil de controlar Tem que vir aqui Acho eu né Eu disse que tinha que ir buscar alguma coisa Onde é que eu estou Fucking Como é que eu abro a mala? Olá A minha lanterna Apanha Sim claro que apanhas Vai Isto parece ter sido o som de um peido O eco de um peido Dá para correr sim senhor Tenho uma lanterna na mão Ou ele ousa a lanterna Suado todo O que é que está a passar? Já estou todo suado Ainda agora comecei o jogo Ainda não aconteceu nada E já estou todo suado Que bom meu Que bom Isto não dá para ver quase que é isto São árvores Olá Gostam da minha camisola? Não dá para ver não Vamos esperar aqui Supostamente temos que seguir o caminho Mistério Isto não nos dá indicações nenhumas Está ali uma casa não está? Aquilo é uma casa ali Yep aquilo é uma casa Acho que é para ali que eu tenho que ir Eu tenho um acidente no meio da floresta Qual é que é a primeira coisa que eu faço? Ir à primeira casa Assustador Porquê? Não sei Mas como sou burro Ou burra neste caso Que nem tenho cu Será que o cu também é bicudo? Também deve doer Curtem dos gráficos Melhor que Call of Duty Não posso ir para aqui Mas eu queria-me atirar para aqui meu Deixei-me atirar para aqui Portanto a história é Andar um gajo com um berbequim atrás de mim Que cena mais? Ahn é pá Sabe o que é que era fixe? Fazemos um jogo de terror com um gajo Atrás de pessoas com um berbequim Ele fica em casa À espera que as pessoas venham ter com ele Epa Eu tenho barba na boca É para aqui que eu tenho que ir É que se não fosse o jogo já me tinha dito Digo eu Uou Tenho que passar por uma cena bué straightinha Humm straightinha Eu tenho que tirar a barba da boca Que isto está a me irre OH Quem é que tocou a campainha? Não fui eu Ainda nem sequer estou em casa A partir de agora vou tirar a música de fundo Que é para vocês verem realmente O quão lustador isto é Está calado Oh está bem meu Está aqui um carro Que bonito carro Já estou a ficar com medo Quando eu começo a cantar pessoal é quando vocês sabem que eu estou com medo Normalmente é assim Eu vou Vem é logo É logo Onde é que eu estou? Socorro Este jogo vai ser muito difícil Ainda mais é um jogo de perseguição meu Vai ser mesmo engraçado jogar esta boi Tenho que vir para aqui não é? Eu já estou todo burrado e nem comecei e ainda não começou nada Será que esta porta vai estar aberta? É mais provável que sim Ah está aberta Ai meu Deus Ainda bem que está de dia Go inside? Sim Oh shit o que é isto? Oh fucking shit Está aqui um olho meu Ok eu tenho a sensação que me vou assustar logo E a porta trancou-se Que bonito Posso entrar aqui? Eu tenho a sensação que me vou já assustar aqui Se eu me assustar Oh shit se eu me assustar já aqui Eu acabo o jogo meu It's locked Está bem está Ainda bem que não podes entrar Porquê que eu estou aqui dentro? Porquê que eu estou aqui dentro? Porquê? A base daqui quanto po- Não quero entrar aqui Tananana Nananana 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 Olha uma pila As duas bolas e... Eu sou muito estúpido Eu vou me assustar todo não vou Outro Oi Doante porque é que este é uma mariquinha What the fuck Não vou voltar pra trás Chao Chao Uum ah Vamos lá pra fora não Maria 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 vai lá pra fora Espera nós não vamos pelo outro caminho pois não Ok há aqui alguma coisa Uma casa de banca Oh pá eu não vou entrar nestas cenas pois não meu Olá Está aqui está alguém a cagar? Está aqui alguém a cagar? Espero que não Não está ninguém a cagar ainda bem Porquê que eu tenho tanto medo A jogar estes jogos meu Porquê que porquê Porquê que eu não posso se acomodar Ai não Dark também se borra todo a jogar estes jogos Está aqui alguém? A porta trancou-se sozinha, portanto é capaz de estar, digo eu, para a porta se trancar sozinha Eu estou cheio de medo. Está aqui uma chave, o que é isto? Parece um artigo. O que é que o artigo diz? Dois campers missing no Pocono Mountains. Pocono, Pocono. Ai, que caraça, eu estou... Está bem, está bem, está bem. Ainda bem que estão desaparecidos, ainda bem que provavelmente vai ser o gajo que me vai apanhar e eu vou morrer. Fuck desse, gente. Vamos correr, caraças. Vamos correr que eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de nada. Que apareça aí toda a gente. Filho da mãe, eu não tenho medo de ninguém. Estou cheio de medo, estou todo arrepiado, meu. Não sei como é que eu consegui fazer isto. Eu vim daqui, não vim. Eu já estou perdido. Ainda agora o jogo começou, eu já estou perdido. Ainda agora... Eu vim de ela. Eu estou a esgrar sangue da garganta. Foda-se. Tenho que... Oh my fucking God, meu. Eu acho que nunca apanhei um susto assim tão grande. Eu vou ter que arregaçar as mangas. Wow, arregaçar as mangas não. Retraie. Porque sou homem, né? Ok. Já li aquilo. Eu vim por aqui, não foi? Depois vim por aqui. Há aqui alguma coisa neste armário? Não há nada neste armário. Quando começa a falar muito ou a cantar, já sabem. O Ant está com medo. Yeah, man. Por que é que esta casa tem que ser tão grande? Sai. E ainda por cima está... 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 O que é aquilo, meu? O que é aquilo? E que é? Ui? Vamos lá, Ant. Tu és homem, caraças. Tu andaste no rei, bi. Vocês viram uma imagem... A aparecer? Ela não tem emoções. Ela está. Quem me deras estar a comer panquecas agora? Sugar Tunnel. O túnel do açúcar. É mesmo para aí que eu quero ir. Exato. Sim. Ah, fuck. Eu aqui vou morrer já. Querem ver? O túnel do açúcar. Quem é que vai chamar? Oh, for fuck's sake. Coisas estranhas passam-se ali. Mas o Ant deu YOLO e começou a correr e vai morrer. Ai. Ai. O capuz não protege nada, meu. Foda o capuz, meu. Temos que ir por outro caminho, então. Que deli? Será que é por aqui? Oi? Eu vi ali uma cara. Não, parecia. Eu confundi uma cara com aquilo, ó. A tua sanidade está-se boa. Como a tua mãe. Bate-se não. Isto foi um auto-insulto. Isto não se faz, mano. Eu já me borro todos. Ikea! Eu ando às rodinhas! Bem! Eu começo a andar às rodinhas e vocês borram-se todos. Estou a ver a minha luzinha a apontar. Estou a gozar com... Não estou a nada, não é melhor não me meter com eles. Vamos, vamos... Se eu me assustar mais uma vez eu acabo o vídeo por aqui. Eu não aguento estas cenas. Estão tantas portas, meu. Vamos tentar ir por esta porta. Por favor, está aberta. Ainda por cima está filha de... Sinto que estou a ser vigiada. Boa! Quem é que entra numa casa abandonada e pensa... Vai correr tudo bem! Porquê que não haveria de correr tudo bem? Porque eu sou burra! Eu acho que vim por aqui. Não, vamos por aqui. Eu vou morrer aqui, não vou... Eu vou-me assustar aqui. Eu vou-me embora! Vem! Eu quando te canto estou com medo. Alguém me trancou aqui dentro. Foi aquele olho. Eu estou de olho em ti. Corre, bitch! Tu não tens medo de nada? Tu és uma mulher forte e independente? Ai, porquê que eu tinha que ser tão cagunfim? Esta... Eu tenho a sensação que... Oh, dar aqui a volta eu vou-me morrer. Eu vou-me morrer. Olha esta cara tão bem desenhada. E está aqui a dizer... Entra aqui! Que é para eu te poder matar. Sugar Tunnel. Outra vez. Eu tenho que ir para um túnel que tem açúcar. Vai aparecer aqui alguém e eu vou-me morrer. Eu vou-me morrer. Corre! Tu não tens medo de nada! Tu não tens medo de nada! Viram? Não aconteceu nada. Quando ela corre... Eu acho que os espíritos se assustam também. E pensam... Porra, ela sabe correr. É melhor eu não me meter com ela, xd. Eu vou-me morrer aqui outra vez. Não, não, não podes, não podes, não podes! Isto é o elevador da morte! Oxe, tu não é que eu estou? What? E ela continuou sem emoção. E ela queria mesmo aquelas panquecas, pá. É logo aqui que eu vou-me morrer. E eu estou-me a sentir muito claustrofóbico a jogar isto. E eu odeio-me sentir claustrofó... Uma parede. Porquê é que tu continuas a vir para aqui? Diz-me que sim, estou aqui. Nada nos vai separar ou dividir. Eu acho que traguei os fones. Eu estou a tremer, meu. Eu estou a tremer. Os calções caíram-me. Porque é vida. Porque é vida! Eu acho que nunca me burrei tanto a jogar um jogo. O jogo em si está muito fixe, mas eu nunca mais jogo esta mer... Nunca mais jogo esta porra! Não sei qual é que é o objetivo, se é só me burrar e pronto. E é só isso. Se gostaram do meu vídeo pessoal, não se esqueçam de deixar um like. Comentem sobre o que acharam, que eu curto sempre de ler o que é que vocês acharam. Estou todo suado. O meu nome é Wente e beijo-os na próxima. PIE! O meu nome é Wente e beijo-os na próxima.